Olá pra você que acompanha as informações do On Jornal, Italo Ramos falando direto de Curitiba, capital do Paraná, no 23º Fórum GD Sul, que acontece aqui no sul do Brasil. Já estou com duas pessoas, personalidades aqui do Fórum GD, que já são conhecidos, o Eduardo, que é o diretor, fundador da Inoxipar, e o Elon Bermemann, que é diretor comercial, gerente comercial da Tritec, que vai falar sobre um dos maiores projetos inovadores que está acontecendo aqui no 23º Fórum GD Sul. Olá, Eduardo, muito obrigado por começar com a gente, você já é parceiro do On Jornal, né? Nós estamos há quase três anos rodando o Brasil nos fóruns de energia solar, que não é só solar, é sobre energia eólica, sobre o GD em geral. Agora explica pra gente qual é a novidade da Inoxipar pra esse ano. A gente tem aí um projeto, uma parceria com a Tritec, que está trazendo aí um projeto inovador de energia solar em prédios, é isso mesmo, que tem várias cores. E também da Tritec, que veio da Alemanha com um projeto que está, vai inaugurar aqui no Brasil, um projeto inovador, que é Enesplacas Solares na Água. Explica pra gente, muito obrigado, Eduardo. Italo, você é sempre gentil, você e toda a equipe da Ion, né? É assim, o Solar Tritec está trazendo os flutuadores, né, que é uma proposta pra água doce, onde a Inoxipar desenvolveu as ancoragens, fixações, em conjunto com a Tritec. A proposta do BIPV, que são as faixadas sustentáveis para as edificações verticais, é um trabalho da garantia solar, que a Solar Tritec também é parceira, né, até porque é de origem suíça, é uma tecnologia suíça, né, as membranas coloridas, e a Solar Tritec é uma empresa suíça. Então, nós temos que aprender com eles, até porque é uma empresa de 36 anos, já está sendo completados aí. E nós estamos com o diretor aqui, o Eolo, essa figura humana que já teve domicílio em tantos lugares, que a gente sempre fala isso, se tem um cara que conhece o Brasil e fora do Brasil, é essa personalidade aqui, viu? Então, vamos lá, fixação pra ele. Quantas novidades aí desse projeto, que você acabou de palestrar aí, né? Ah, legal, Ítalo. É, a Tritec, como o Eduardo falou, é uma empresa de mais de 35 anos, uma empresa suíça, e traz pro Brasil a qualidade, né? Eu acho que esse é o preceito que a nossa empresa abrange. E, pra trazer essa qualidade, a gente tinha que buscar parceiros que também tenham essa integridade e a qualidade que a gente exige. Por isso, essa parceria com a Inox Par, então, todos os produtos que foram tropicalizados aqui no Brasil, eles contam com as ancoragens, né, e com os parafusos da Inox Par. Então, é o nosso parceiro que traz segurança, tá, dentro do nosso negócio. Como você falou, a Tritec, ela sempre busca inovação, então, por isso que nós somos uma empresa de mais de 30 anos, né? Porque a gente busca o que o mercado precisa e o que o mercado, às vezes, não conhece. Esse ano, a gente traz os flutuadores, então, é uma tendência já fora do Brasil, e a gente vai passar a produzir a partir do meio do ano, em junho, a gente faz os flutuadores aqui no Brasil. Então, é uma demanda adormecida, a gente sabe disso por várias razões, então, cada vez mais, existe uma dificuldade em você ter terra disponível, você fazer uma usina. Então, pra que despender essa terra? Se você tem um lago, se você tem uma represa, né, você pode ter os flutuadores. Então, é uma tecnologia nova, realmente você vai ter um flutuador por módulo, e é uma usina muito rápida, então, é um produto que você, a usina flutuante, ela é montada muito rápida. Então, tem muitas vantagens aí, e a gente traz esse know-how da Alemanha e da Suíça aqui pro Brasil. Tem aí a previsão de quais regiões vocês vão implantar essa inovação? Na verdade, a gente, e são em todas as regiões do Brasil, tá? Porque a gente precisa apenas ter água, né, água doce. Então, seria um projeto perfeito pra região amazônica, né? Sim, não só pra amazônica, mas pra grandes represas hidrelétricas, você tem uma demanda onde você pode injetar energia diretamente na rede, você tem, como a gente falou lá dentro, o Andrioli da WEG, ele que é o rei do agro, falou um pouco do cultivo, então, as fazendas são locais que são perfeitos pra você ter aí suas usinas flutuantes. Agora, sobre o projeto, que a gente daqui a pouquinho vai mostrar as imagens, de colocar energia solar, placas solares, em prédios, de onde surgiu essas inovações? Isso já existe lá no Hemisfério Norte, isso já acontece, né? São revestimentos nas fachadas, você passa a ter uma fachada ativa, sustentável, né, com captação de energia e com opção de cores. Então, o BIPV é isso, está chegando agora no Brasil e a gente está tendo a oportunidade de colaborar nas ancoragens de fixações e aprendendo com isso. E a Garantia Solar foi uma empresa que foi formada por grandes profissionais e empresas tradicionais do Brasil, são especialistas na construção civil, são os parceiros que estão envolvidos, estão há mais de três décadas fazendo isso no Brasil, então, é todo o know-how, a expertise de se fazer fachada e agora captando energia. Então, essa união de ancoragem, energia solar, como a Tritec está trazendo as novidades, foi essa fusão. Então, nos próximos tempos aí, eu penso que as edificações têm que ser repensadas, né, o arquiteto, o engenheiro, o investidor, né, e até você que vai comprar um empreendimento, seja um apartamento ou uma sala, pense numa fonte de energia limpa, porque além de você colaborar, você vai estar valorizando também o teu imóvel, o teu negócio. Então, é tudo de bom, eu acho que demorou, deveria ter vindo antes, e graças a Deus estamos aqui nesse encontro e o Paraná está nos recebendo aqui nesse fórum GD Sul, que essa é uma das novidades, essa é uma das visões que a gente falou e dos novos negócios, como o flutuador, fachadas, né, para o amigo integrador que nos assiste, empreender mais, agregar mais com essas demandas diferenciadas que o Brasil tem adormecidas. Vamos despertá-las, né? Isso aqui é um acabamento de breezes, né, o breezes pode ser fixo, móvel, horizontal, vertical. Neste caso aqui está na vertical, fixo. Ele capta energia, proporciona sombra, né, diminuindo a incidência solar dentro da sala de aula. Isso aqui é uma escola, diminuindo o uso do ar-condicionar, ou seja, diminui a energia, capta energia, decora o ambiente, né, porque é estético. Essa aqui é uma obra que foi reconhecida no Brasil como uma obra referência, realizada pela garantia solar, utilizando os parafusos da Inox. Aqui, olha, são alguns modelos dos vidros. Esse aqui, por exemplo, parece um azulejo, parece um acabamento, mas ele capta energia. Aqui nós falamos ainda há pouco sobre os flutuadores, água doce, da região de vocês. Precisa ter soluções de captação de energia? Solar Tritec, 11 fixadores da Inox Bar. Perfeito. Agora, para quem quiser saber mais detalhes sobre a Inox Bar, sobre os novos projetos, quais são os contatos, o site, a rede social? A inoxbar.com.br, né, lá você vai ter toda a família dos fixadores. Nós chamamos de parceiros homologados porque abriram essa porta para a gente e deixaram realmente nós colaborarmos. E estamos agora convidando o público para esses parceiros homologados que utilizam as fixações do Brasil aqui com a Inox Bar, produtos também, alguns importados e tratados, para colaborar no produto final, seja ele no flutuante ou na faixada BIPV, e no tradicional, né, que são os rooftop, os telhados e os solos. E uma coisa que ele não falou, que eu vou falar, o Car Potio, que a Solar Tritec oferece, é algo diferenciado. Para você que tem a preocupação, seu carro elétrico, né, ou híbrido, pensa numa cobertura de qualidade, onde você vai poder também fazer o carregamento do seu carro, né, Solar Tritec é uma das melhores opções. Deixou também o seu contato, né, para as pessoas que querem saber mais detalhes sobre essa nova tecnologia e os outros, né, da Solar Tritec. Legal, Ítalo. Nosso site é www.solartritec.com.br. Lá já tem nosso WhatsApp e você vai ser atendido pelos melhores profissionais. Então, espero aí seu acesso. Vem contar com a gente, vem fazer o seu orçamento. Perfeito. E é isso, Ítalo Ramos, direto de Curitiba, capital do Paraná, nessa que é considerada o maior evento da América Latina, do setor GD. Fique ligado, fique on!